Salve meus amigos, que a paz do papai do céu esteja com vocês e bem vindos a mais um vídeo no canal O nosso mascote segue rodeando aqui, farejando lugares inusitados, debaixo do carro, perto do pneu, escorregando, querendo atenção Pera um pouco aí tá, já não é brinca, isso, fica sossegada aí, boa garota Bom, voltando aqui pessoal, vamos falar de um assunto do qual já falamos antes, brilho em faróis amarelados Nós já fizemos um vídeo aqui, usando a boa e velha técnica da pasta de dente Se você não viu, dá uma olhada aí na descrição, tem o link para esse vídeo E em resumo, você vai passar pasta de dente no farol, dar brilho e ele vai ficar mais bonitão O resultado é muito bom, porém não é definitivo Se você roda bastante com o carro, você vai ver que com o passar dos dias, ele volta a ficar amarelado Podemos dizer que esse seria um procedimento a mais aí de uma boa lavagem, né Você lava o carro, passa um pretinho no pneu, silicone no painel e uma pasta de dente no farol E o carro fica chique no último Beleza, tem uma outra técnica aqui, o YouTube aí em alguns vídeos mostra ser a definitiva Que é uma técnica com lixas, que é o que eu ia fazer Lixas e cera polidora, cera de dar brilho e o escambau Mas eu fui na casa do meu pai pegar umas ferramentas e achei na caixinha dele isso aqui Um produto que promete revitalizar e dar vida nova ao brilho dos nossos faróis O velho comprou isso aqui pra passar num carro que ele tinha, que tava com o farol tão amarelado Mas tão amarelado, que não dava mais iluminação Ele teve que trocar o farol Depois ele acabou vendendo o carro Nem usou o negócio Aí eu achei lá um dia que eu fui pegar umas chaves de fenda lá e tal Falei, pai, vou pegar isso aqui pra mim, beleza? Beleza Nunca vi esse treino na minha vida, não sei se funciona, mas vamos descobrir agora O manual dele, que por sinal tem que estar com a vista bem boa pra poder ler direito Diz, em outras palavras, que você deve aplicar esse produto longe do sol, com faróis limpos Usar uma estopa ou um paninho seco Simplesmente esfregar no farol Agitar um pouquinho antes de usar e mandar ver É o que nós vamos fazer agora Vamos ver se dá certo Se der, a gente vai se livrar da técnica da lixa Que é um procedimento um pouco mais demorado Certo? Dá pra você esperar um pouco aí? Dá aqui esse trem Dá aqui Dá Não, me dá aqui Me dá Me dá aqui, caramba Pra passar o produto de fato Vamos ver por este ângulo Como estão os dois faróis Eu não sei se no vídeo dá pra ver bem Mas aqui, de onde eu estou O esquerdo, ele parece um pouco mais amarelado que o direito Vamos ver aqui assim Agora, vamos nele Dá pra ver que ele está um pouco mais fosco, parece A minha ideia é passar em um farol e depois voltar neste ângulo de visão Esperando que aquele farol que a gente aplicou o produto Esteja mais brilhante que o outro Que não aplicamos nada Certo? Nós já passamos da fase de lavar o farol Ele já está limpo e seco Então é só passar uma meleca no trem aí Vambora Agitando Abriu Já estava aberto Acho que meu pai já tinha feito uma tentativa anteriormente Vamos jogar um pouquinho neste paninho aqui O manual manda usar estopa Mas como a gente está sem estopa, nós vamos Cheiro ruim, velho Nós vamos de paninho seco mesmo Vamos ajeitar o celular aqui Lá vamos nós Ô louco, velho Rapaz do céu O trem é meio mágico, hein Vixe Maria Não é mentira não, rapaz Bom, tudo bem Ah Descobri o segredo Ele remove uma sujeira que não sai mais nem a pau do farol Só com água Vamos passar mais um pouco Vamos voltar aqui Pegar o lado limpo do farol O negócio agora ficou cheiroso, rapaz Eu, hein Coisa louca Vamos lá Mais um totózinho Ixi, rapaz Não usa tudo não Tem que usar no outro farol ainda, bichão Vamos voltar lá O farol da frontier tem alguns detalhes meio Embaçados aqui Nossa, rapaz O trem O trem é chique mesmo Meu Deus Tô pra dizer que eu curti essa parada, hein Agora nos resta saber Se é definitivo Quanto Ou pelo menos se é mais duradouro que o da pasta de dente, né Eu acredito que definitivo não seja, mas É bem chique Nossa, velho Você gostou, Mona? Cadê você? Achou da hora mesmo? Hum? Não, aí dentro Não dá Certo Agora vamos tomar distância Meu Tenho o que falar Olha a diferença, velho Olha o farol direito pro esquerdo Como tá mais brilhante Meu Vem aqui, fi Sem querer fazer propagandas Mas o tal do farol novo Funciona, hein Pelo menos No momento da aplicação Ele Ele engana bem Vamos fazer o seguinte Eu vou gravar mais uma parte desse vídeo Daqui a alguns dias Essa semana Esse carro vai rodar Vai rodar bem Vamos ver se no final da semana que vem Hoje é um domingo Se no próximo domingo Ele vai Tá assim brilhante novamente Eu vou aplicar no esquerdo já Vou aproveitar e deixar tudo limpo Certo? Aguenta aí, pessoal Queridos, como vocês viram Ó, o nosso mascote segue querendo atrapalhar aqui Vamos lá Como vocês viram Passou-se um mês depois da aplicação do produto E durante esses 30 dias Um pouco mais Esse carro ficou na garagem Ficou estacionado na rua Pegou sol Pegou chuva Rodou aí alguns milhares de quilômetros E nós tivemos pouca alteração Depois da aplicação Daquele produto lá Que dá brilho nos faróis Pelo farol direito é mais fácil perceber O farol esquerdo Pega um pouco de sol aqui Dá uma atrapalhada Mas Pelo menos aqui A olho nu Dá pra ver que Quase não amarelou os faróis Então assim Vendo bem de perto Não sei se é porque tá um pouquinho sujo Mas ele deu uma leve amareladinha Só que comparando com o que tava antes Não aconteceu nada Ou seja O negócio funciona mesmo E ele tem um efeito duradouro Então você pode passar ele uma vez E rodar bastante aí Que vai levar um tempinho Pra precisar aplicar de novo Beleza? Então se o seu farol tá meio amarelado Aquele ar meio encardido Pode comprar na boa Que vai funcionar Beleza? E eu vi uns kits na internet Que vem Aquele produto lá O farol novo E vem uma cera Pra dar Dá uma renovada nos para-choques Também pra quem tem para-choque Para-choque preto Para-choque cinza O para-choque não é pintado Esse eu não testei não Mas vamos ver Talvez eu compre um futuramente Pra testar no pau Vai lá da firma É isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus Os queridos Como vocês viram Ó Nosso mascote segue Querendo atrapalhar aqui Vamos lá Como vocês viram Passou-se um mês Depois da aplicação do produto E durante esses 30 dias Um pouco mais Esse carro Ficou na garagem Ficou estacionado na rua Pegou sol Pegou chuva Rodou aí Alguns milhares de quilômetros E nós tivemos Pouca alteração Depois da aplicação Daquele produto lá Que dá brilho nos faróis Pelo farol direita É mais fácil se perceber O farol esquerdo Pega um pouco de sol aqui Dá uma atrapalhada Mas Pelo menos aqui A olho nu Dá para ver que Quase não amarelou os faróis Então assim Vendo bem de perto Não sei se é porque Está um pouquinho sujo Mas ele deu uma leve Amareladinha Só que comparando Com o que estava antes Não aconteceu nada Ou seja O negócio funciona mesmo E ele tem um efeito Duradouro Então você pode Passar ele uma vez E rodar bastante Que vai levar um tempinho Para precisar aplicar de novo Beleza? Então se o seu farol Está meio amarelado Aquele ar meio encardido Pode comprar na boa Que vai funcionar Beleza? Eu vi uns kits na internet Que vem Com aquele produto lá O farol novo E vem uma cera Para dar Uma renovada Nos para-choques Para quem tem para-choque Para-choque preto Para-choque cinza O para-choque não é pintado Isso eu não testei não Mas vamos ver Talvez eu compre um Futuralmente Para testar No pau velho Lá da firma É isso aí galera Um abraço Fiquem com Deus